Foi marcado o julgamento dos três acusados da morte do jovem Alain Pontelo. Lembra? Fisiculturista assassinado em setembro de 2017 dentro de uma boate na região Oeste Belô. Tristeza. O julgamento foi marcado para o dia 15 de junho de 2020, quase três anos depois do crime. Irão a júri popular Carlos Felipe Soares, William da Cruz Leal e Paulo Henrique Pardim de Oliveira pela morte de Alain Guimarães Pontelo, que na época tinha 25 anos. A minha dor, eu sei que Deus que vai me dar sabedoria de cada Natal, eu saber que esse filho meu não está comigo mais. Eu preciso que seja bem bonito, eu tenho mais filhos que estão vindo, eles vão sair sim, eu saí, todos nós saímos. Quem que não quer ir numa casa noturna? Alain foi morto em setembro de 2017 em uma boate no bairro Olhos d'Água, na região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com as investigações, os seguranças Carlos Felipe e William teriam flagrado Alain com drogas e o levado a um local sem monitoramento de câmeras. Lá, o fisiculturista foi espancado. De acordo com o laudo da necrópsia, a causa da morte foi asfixia mecânica por constrição extrínseca do pescoço. O pai de Alain conta que no dia do crime, o filho teria dito que iria dormir, mas acabou indo para a boate depois de ser convidado por um amigo. Veio, chamou e dobrou e tal, e levou e ele pegou e saiu e chegou na boate. 1h45 da manhã, velho. 1h45, eu tenho o depósito do estacionamento do carro do meu filho, cara. 3h da manhã, polícia que bateu, chamando minha porra, falando que meu filho tinha dado overdose para mim, falou assim, mas pera, como é, polícia, está batendo a casa errada. Não, seu pai do Alain, o Ponteiro, sim, faz favor. Ele nega a versão de que o jovem teria entrado com drogas na boate. Meu filho nunca usou droga, ele não bebia, eu fumo, ele vivia brigando comigo, para, isso é atividade, não, para, o que é isso? Fumo com o menino daquele que falou que é overdose, na mesma hora, eu falei assim, não, não existe isso, não. Isso aí é overdose, não. Ele pode ter dado overdose e tanto apanhar, né? Que covardia foi demais. Para que tanta monstruosidade daquela? Estudante de educação física e campeão em torneios de fisiculturismo, Alain faria 28 anos no próximo dia 24. A proximidade com a data mexe ainda mais com a família. E Deus ainda me deu ele no dia de Natal, porque esse outro dia... Além dos três, um quarto acusado, Fabiano de Araújo Leite, será julgado separadamente. Agora, a família espera que a justiça finalmente seja feita. Trazer meu filho não vai não, mas eu peço às autoridades que usem a punição certa. Tchau.